A fã te referindo com a bandeira de glória na mão Antialegria incondida Forte, alma e sorte, nunca como Flamengo a tua glória é lutar E ao ir forte o clube Mega o campeão dos campeões Flamengo é o mais querido da cidade Flamengo vive em nossos corações Eu sou o Flamengo Não, não temos o ardor Uma prece a vibrar, aparece Sociedade esportiva de vivos Hoje a bola vai rolar A galera grita gol A torcida sempre ousa exaltar Eu fui de Cori, Cori Pela vitória do tricolor O fã jogado com alegria, raça e categoria Vem a todos conquistar No frial e ser assim Levemos a nossa sede Que é o orgulho de nosso torrão A taça conquistada com heroísmo Esse é paixão Havana Sou rubro negro com amor Eu sou o Flamengo Eu sou o Flamengo Oh Parnaíba Oh Parnaíba Oh Parnaíba É isso o primeiro campeão do Piauí Sou Flamengo, em qualquer lugar eu sou O PSA é te vivendo, já me venci A torcida é colorada, 4 de julho A tua raça, tuas glórias nos encantam Até nos mares pequenos ondas se levantam O teu escudo sempre é o tubarão Glória na mão, lutemos com a dor Pela vitória do tricolor E é vermos a nossa sede Eu sou o alto, sou o alto doense Eu sou o alto de coração Eu sou o orgulho de nosso torrão É campeão Eu sou o alto doense Eu sou o alto doense Eu sou o orgulho de nosso torrão Eu sou o orgulho de nosso torrão Número de valores Eu sou o orgulho de nosso carrinho